Música O pessoal, o jogo é bem simples. O Brasil é um país de produzir. O jogo ganha que a gente ganha mais pontos. No final do jogo, ganha mais. Como você ganha pontos? Pelo valor que está aqui mesmo. Então todas as cartas que tiverem um balãozinho são as que dão pontos no final do jogo. Vocês vão ver que são as cartas todos. Que tipo de carta? São as cartas de 2 a 10. Todas quais... Para naipe. É isso que dá ponto no final do jogo. O que mais que dá ponto? A maioria de cartas de cada naipe. Cada naipe, a maioria no final do jogo dá 10 pontos para quem tiver a maioria das naipe. E o naipe é a cor. Cada cor é referente a uma que eu vou falar para vocês, mas... Personagem de ficção, entretenimento, política, esporte, sociedade, qualquer pessoa e literatura. Tá? São 3 tipos de cartas. Vocês podem ver. Tem as cartas coros, as cartas coringa, tá? E as cartas de evento. Tá? As cartas coringa são... Tem 3 tipos de coringa, tá? Então, cada naipe vai ter esses 3 tipos. É... Só não achei o José Sarney aqui que é o Marajá na política. Até porque eu acho. Tá? Então, vai ter um fulião para o Marajá e o N. O fulião é o Enéas, por exemplo, na política. Ele só te dá vantagem em caso de empate de cartas desse naipe, tá? Para o bem e para o mal. Porque pode ter a maioria do naipe perder dependendo do evento que acontece. Tá? Lembrando que quando for a maioria é sempre a maioria dessas cartas aqui. Tá? José Sarney é o Marajá. Então, ele te dá mais 3 dinheiros toda vez que você adicionar um tomo vermelho à mesa. Tá? Então, eu vou adicionar a Marta Suplice. Eu pago 2 de dinheiro. Mas depois ganho 3 porque eu já tenho o José Sarney na minha mesa. Tá? Aqui é o Marajá. E o rei, ele te dá mais pontos ao final do jogo para cada carta. mais 3 pontos para cada balãozinho vermelho que você tiver. Então, se eu terminar o jogo assim, por exemplo, para o João Alves e a Marta Suplice, era para ele valer 10 e ela valer 2, né? Ela vai valer 5 e ele vai valer 13. Tá? Caso eu tenha o Lula na minha mesa. Então... E daí tem pra cá não. Que nem eu falava lá. O Guimarães Rosa é o rei da literatura. O Marajá da literatura é o Paulo Coelho. E o Fulião é o Gil Soares. Tá? O Rubinho Barriqueiro é o Fulião do Esporte. O Guimarães da Dinheiro é o Ricardo Teixeira. E o rei é o Pelé. Então, fez ou não? Ficou perfeito. E também tem os eventos. O que são os eventos? É o evento bom e o ruim de cada naipe, tá? Por exemplo, o evento bom da política é a Festa da Democracia. Tá? Então, o evento bom normalmente dá 8 dinheiros para quem tem mais maioria desse naipe. Tá? E o evento ruim, por exemplo, é o salão. Tirar 4 dinheiros de quem tem maioria do naipe. Então, são os eventos e o ruim das estupro. É... Só para falar, toda carta à tona tem uma frase e um poder. E um poder logo depois, tá? O que é legal do jogo que eu acho, Cláudio? A sátira é legal do jogo. Todo o poder tem a ver com a frase que a pessoa diz. Então, você baixa a marca de suplicí. Relaxa e goza. Você escolhe o jogador que fica uma rodada sem jogar. Relaxa e goza. Tá? Então, é... O poder sempre acontece na hora que você baixa a carta. Daí, se eu ver... Isso aqui é para marcar quem tem o... Uma carta por naipe, tem um... Você pode conseguir um poder permanente. Tá? Que daí vai ter esse simulozinho aqui. Que daí... O poder não vai acontecer quando você baixar a carta. Mas são só 6 cartas que tem, tá? Uma por cada naipe. Tá? Monteiro Lobato. A consciência do homem comum morar no box. Eles tudo. É... Então, você ganha 3 dinheiro por escolher pegar dinheiro. Na regra, você não pega 2. Só que se você tiver um Monte Lobato, você pega 3 ao invés de pegar 2. Então, ele aprimora em alguma coisa para melhorar o seu poder. Isso aqui é um poder permanente. Os que não tiveram isso aqui, é um poder não é permanente. Tá? É um poder que é professora que você vai chegar. Tá? Ali já tá pronto. Depois o jogo termina. Monteiro Lobato. Conte na carta do Monte. Dispara a última rodada. Tá? E aí todo mundo joga. Vem embora. Eles brinquei mais ou menos por cima, mas... É, só jogando. Jogando pra ficar aqui em casa. Tão com dúvida aí? Tá indo jogando. Eu tenho uma dúvida, né? É? Tá com alguém? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Ah, mas eu tinha que pagar, né? Pode embaralhar aí. Distribuir 2 cartas pro jogador. Começa quem for o mais tulo da mesa, tá? Pra vocês deciderem que é o mais bom. E aí vocês... Obrigada. E aqui, eu sou alguém. Eu acho que a gente já ouviu ali, né? Eu acho que a gente já ouviu ali, né? Tá bom. Tchau, tchau. E aí